Olha, Eliel, agora são 21 horas e 40 minutos e a nossa equipe recebeu uma denúncia aqui na rua Dom Pedro II. A denúncia trata-se desse veículo oficial do Governo do Estado de Rondônia. Está bem claro aqui, Rondônia, Governo do Estado, AGVISA, um veículo oficial que foi deixado aqui, segundo as informações que foram nos repassadas, e a pessoa se dirigiu até um estabelecimento comercial e está fazendo uso de bebida alcoólica. Vamos conversar aqui com o denunciante, o professor Alex. Professor, desde que horas que esse veículo está estacionado aqui? O senhor já tentou falar também com a pessoa que é responsável por esse departamento aqui no município de Cacoal, mas até o presente momento não teve nenhuma resposta. Boa noite, Jefferson. Estamos aí em um período eleitoral onde várias pessoas estão colocando algum posicionamento sobre principalmente atos que contradizem atos legais contra a ordem pública. E a partir do momento que estava na minha casa, percebi que estava encostando realmente um carro, no momento que eu ia estacionar o meu carro aqui na minha garagem, percebi que era alguém, mas assim que eu já adentrei a garagem, percebi que se tratava de um carro do governo. Percebendo, não conhecia a pessoa e percebi que essa pessoa se movimentou em direção a um estabelecimento comercial. E preocupado porque eu vejo que em pleno domingo, amanhã é um feriado, e vejo que como um cidadão que defende não contra os atos ilegais, principalmente na ordem pública, eu não posso ser conivente com a situação. Eu tenho aqui o contato do representante do governador do município de Cacuau, tomei a liberdade, tentei entrar em contato com o representante do governador para que ele pudesse tomar as iniciativas, para que não pudesse nem até mesmo chamar outras pessoas para se tratar da importância do ato que está acontecendo. Mas infelizmente não tivemos êxito ao contactar o representante do governo, tomei a iniciativa de realmente chamar alguém que pudesse, que é através das redes de televisão, para poder dizer que você também, cidadão do bem, quando você vê algum ato, nós não podemos ser omissos. Nós temos que realmente colocar para que as pessoas saibam que o povo fiscaliza. Nós temos que ser um fiscal, um fiscal, para que realmente nós podemos fazer a transformação, Jefferson. estacionou aqui e com certeza ele virou aquela esquina em sinal que pudesse ir àquele estabelecimento. E eu acho, acredito, mesmo que ele estivesse indo adentrar em outro ambiente, mas eu acredito que por ser um dia de domingo, véspera de feriado, não é um dia de carros oficiais, principalmente de uma agência de vigilância em saúde, estar em um ambiente na nossa cidade, principalmente nessas proximidades. De repente, se pudesse ser alguém que estivesse indo à casa de algum parente, mas me estranho, né? E fico aqui a minha indignação e meu repúdio. Vejo que nós, cidadão do bem, temos que sim manifestar e ser um fiscal, um fiscal contra esses atos que nós vimos, que não é ordem legal dentro da ordem pública. Após gravarmos com o denunciante, ficamos no local há cerca de uma hora na tentativa de localizar o condutor da caminhonete. Às 22 horas e 37 minutos, ele saiu do estabelecimento comercial e se dirigiu ao veículo. Quando indagado, correu para dentro da caminhonete, fechou a porta e saiu em alta velocidade em direção à Avenida Cuiabá. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo, que informou que não compactua com esse tipo de situação, chegando até relatar que a polícia militar teria sido acionada para retirar o servidor do local. Ainda de acordo com a assessoria, medidas extremas serão adotadas em relação à atitude do servidor. Legenda Adriana Zanotto